E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza galera? É o seguinte, hoje trazendo aí o review completasso da nova atualização, atualização 13 do Modern Combat 5 Exatamente nova atualização, como a Goemiloft prometeu, ela está encurtando bastante o timing entre as atualizações E essa daqui basicamente é a atualização considerada a atualização de Natal E o que faremos hoje é estar mostrando todas as novidades que vieram nessa atualização Que inclusive vieram recheadas de novidades, né? Incluindo até classe nova, ô louco meu! Então vamos começar Primeiramente, vocês estão vendo aqui, ó, pacote de Murphy Que é a nova classe, a classe feminina do jogo Que é a classe X, o Murphy Então ela está custando 600 águias, eu ainda não comprei Obviamente não tem uma águia suficiente, eu não estava preparado para isso Porém, vamos ver o que eu consigo mostrar aqui dela, galera Para pelo menos a gente fazer um... Passar por cima aí da... Depois, claro, farei um review completasso, né? Vou desbloquear, vou fazer um review completasso X1 Murphy, olha só, meu Deus do céu, olha esse decotinho aí, chamando atenção Então, a classe aqui, ó... A função constante pela liderança no conflito tático levou ao desenvolvimento Puta que lá merda Inovador De uma nova super soldado X1 Murphy Armada com arsenal mortal De armas modulares Ela é perfeitamente adaptável para qualquer tipo de cenário de combate Então, ela tem várias habilidades aqui também Que isso daí será dito no review completo É... Aqui, agora, no equipamento Você tem até... É... São quantos slots? Você tem um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Você agora tem oito slots Aumentou um slotzinho, tá galera? Um slotzinho Aqui nas configurações Não notei nada de diferente É... Na interface aqui Agora tem esse tal de presente aqui Que eu não faço ideia do que ser Vou clicar que eu sou curioso Ah, prêmios épicos Ah, são os vídeos, né? Você assistir vídeo em troca de recompensas, ó Agora, não é só águia Você pode ganhar águia Pode ganhar... É... Pode diamante Pode ganhar diagrama Pode ganhar jogador poderoso E mais águias aqui Pelo que eu tô vendo Isso assistindo vídeos Bacana Uma forma, né? De impulsionar o pessoal a assistir vídeos Não somente por águias Mas por outros tipos de... De recompensas, né galera? É... Os pacotes aqui Tem pacote sapador aqui Mas eles sempre mudam esse nome, né? O combate A arma A armadura A recompensa Eu acho que agora ficou bem mais organizado Eu gostei Dessa organização deles Isso, claro Já vem da atualização passada, né? É... O que mais temos aqui? É... A classe... Pesadérrima Cadê a classe pesadérrima? Deixa eu modificar Esse daqui Tô quase num jogo de... De bosque Então... Pra mim não vai fazer diferença Pesadio Cadê? Assalto Pesado Aqui é pesado Vocês verão Que... Agora tem uma nova arma Para ele Cadê a nova arma do pesado? Que é a arma prestígio Cadê a prestígio, Jesus? É a pesado? Agora não me recorde se é pesado não, hein? Ah, é a arma secundária A secundária zona aqui, ó Vlad V-L-A-D É um acrônimo, né? É uma arma com projétil guiado de alta velocidade Pode travar em dois alvos se eles estiverem alinhados Isso daqui também é meio que um anti-lobisomem, né? Pela propaganda lá que eles tinham... Eles tinham feito lá aquele... Aquele videozinho anterior Tudo diz que seria uma arma para bater de frente com armadura lobisomem, né? E ela, ó... Você vê penetração de blindagem, dano precisão Tipo, maluco aqui Bagulho OP, mano Zé te pirou nessa arma aí, com certeza E se eu tiver a oportunidade de estar desbloqueando ela, com certeza farei review dessa armadura E a sapatão... Deixa eu puxar sapador aqui, deixa eu puxar sapador Caçador, sapador Sapador agora tem uma... Um drone, né? Não é torreta, é um drone chamado O Buscador Que o que acontece? Ele atua como um drone de reconhecimento Só que ao se aproximar do inimigo, ele se auto-destrói E ajuda a expotar o inimigo, entendeu? Então o inimigo aparece no mini-mapa e ele ainda causa dano Então eu achei bem interessante assim, ele é bem bonitinho também Foi uma jogada interessante que eles colocaram Não sei como isso vai sair no game, né? Porque, tipo assim O pessoal sempre abusa de tudo, né? Principalmente quando o termo é sapator Sapador, quer dizer Quando o termo é sapador, meu Deus do céu O pessoal abusa sem dó, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma camuflagem nova Aparentemente... Não Essa é da One Deixa eu ver se tem algum ornamento novo Não Porque essa daqui é do Ninja Kunai Então, galera Basicamente são essas novidades, tá? É a nova classe É o mais um slotzinho aqui pra vocês É a arma VLAD lá Vlad E é o novo drone de autodestruição Os demais aqui não mudou nada Então essa é a atualização de Natal Tá, galera? Eu vou tá desbloqueando essa classe Vou tá fazendo o review dela pra vocês E no mais é isso Comentem o que vocês acharam dessa atualização Deixa o like pra fortalecer Se inscreva e ativa o sininho aí Que o sininho, mano Esse sininho foi a invenção sensacional do YouTube Tá, galera? Então façam isso E aguardem os episódios aí Os próximos episódios Que com certeza haverá novidades Revise Afins Gameplays E tudo mais Beleza, galera? Show de bola? Tamo junto Valeu, falou Eu fui